Está ocorrendo prazo para que os líderes indiquem os representantes das duas CPIs da Petrobras, uma exclusiva do Senado e outra mista com a participação de deputados. A sessão do Congresso que discutiu a investigação foi tensa. Depois de um clima tenso para instalar as CPIs que investigariam a Petrobras, o presidente do Congresso, Renan Calheiros, decretou na noite de ontem o prazo para indicação dos líderes. Para a CPI mista da Petrobras, o prazo é de oito sessões legislativas, cinco para os líderes das bancadas e três para ele mesmo, caso não haja indicações. Nem com a interferência do deputado Mendonça Filho, Renan Calheiros voltou atrás. Não tem comissão de justiça no Congresso Nacional. Eu não vou discutir com vossa excelência, porque o regimento é que vai ser observado nessa hora. O líder do PSDB, Antônio Bassaí, também pediu esclarecimentos. Uma questão de ordem que coloca de uma maneira clara o desejo do governo em restringir a investigação ao Senado, excluindo a Câmara dos Deputados. O prazo estipulado pelo presidente do Senado foi interpretado como manobra para deixar a instalação da CPI para o mês de junho, início da Copa do Mundo. E é esse o jogo. O calendário está a favor de quem não quer CPI. Diante do impasse aqui no Congresso, hoje o dia foi de provocação entre senadores da base do governo e da oposição, que defende o início dos trabalhos de uma CPI mista, que conta com a participação de deputados e senadores, já que no Senado, a oposição é minoria. A oposição diz que a CPI não vai terminar em pizza, vai terminar em Copa, por causa do atraso. O que a senhora diz sobre isso? Bom, isso é se depender deles. Pelo jeito como eles estão se comportando, é bem possível que levem a isso. Porque se eles tivessem seriedade e quisessem, de fato, investigar, já teriam colocado os nomes. E essa CPI do Senado já teria começado a fazer a investigação. Quem foi que criou todos os obstáculos para a instalação das CPIs? Quem foi que apresentou questões de ordem contra a CPI? Foi o governo. Quem foi que obrigou essa matéria a ir para a Comissão de Constituição e Justiça? Foi o governo. Quem não quer a CPI é o governo.